Deus existe? Sim, existe, porém não faz nenhuma questão de se provar. Apesar de ser auto-existente, apesar de ser aquele único no universo da existência que pode dizer eu sou, inclusive a Bíblia pastoral mostra 167 vezes em que o termo eu sou é repetido, referindo-se a Deus e a Jesus. Porém o próprio Deus não faz nenhuma questão de advogar a sua própria causa como existente. Na carta aos Hebreus capítulo 11 versículo 6 nós temos um versículo que nos leva para perto, para próximo daquilo que se poderia chamar de uma defesa da existência de Deus. Embora seja uma defesa ainda indireta, porque o versículo não afirma categoricamente que Deus existe, mas é um convite a crer no fato de Ele existir, ou na possibilidade de Ele existir. Como o capítulo 11 de Aos Hebreus é a revelação da galeria dos heróis da fé, então o versículo 6 começa dizendo assim, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então o escritor aos Hebreus está dizendo aí, em palavras não diretas, que Deus existe. E diz que para ter contato com Deus, para estabelecer contato com Deus, a primeira coisa importante é ter fé e acreditar que Ele existe. A Bíblia pastoral então revela 162 vezes em que a expressão eu sou aparece, somente no Evangelho de João vai aparecer sete vezes a expressão eu sou. E só tem uma, um ser, como eu já disse, no universo da existência, que pode usar essa expressão eu sou. Porque essa expressão eu sou denota auto-existência, denota soberania, denota o poder de existir e existir por si mesmo. Nós somos criaturas temporais, nós somos criados na linha do tempo. Tudo que acontece na linha do tempo nós conseguimos entender, mas tudo aquilo que ocorre e que existe fora da linha do tempo, fora do conceito espaço-tempo que nós conhecemos, principalmente em ciência, nós não entendemos. E Deus é um ser atemporal. Deus é aquele que existe na eternidade. Até o próprio conceito eternidade para nós já é difícil. Vou deixar um vídeo aqui na descrição para você, explicando o conceito de eternidade. E vou deixar outro vídeo explicando para você a diferença entre aquele que é eterno e aquele que é eternizado. Eternizado é um termo teológico para referir-se a... Ah, vou deixar você assistir o vídeo, tá bom? Vai valer a pena esses dois vídeos. Conceito de eternidade e eterno e eternizado. E Deus é aquele que é eterno. Deus habita fora do tempo. Nós temos muita dificuldade de entender o conceito de eternidade. De aceitar, de interiorizar essa ideia de alguém, de alguma coisa que não teve começo e não terá fim. Porque nós somos criaturas temporais. Nós somos criados dentro da linha do tempo. E a gente tem dificuldade então de entender aquilo que acontece fora dessa linha do tempo. Inclusive a gente nem concebe bem esse negócio, essa ideia de como assim existe alguma coisa fora do tempo. Porque o conceito de tempo, ele é intrínseco à nossa existência. Muito interessante. Inclusive o tempo é uma divindade, né? O tempo é uma divindade em todas as mitologias do mundo. É Cronos na mitologia grega, é Saturno na mitologia romana. E assim a divindade do tempo vai sendo exportada para cada mitologia, em cada cultura no mundo. Vou deixar um vídeo também explicando para você o que é mito. Para você entender como surge a mitologia e por que surge a mitologia. Muito interessante. Você vai gostar. Explicando em terminologias bem simples. Para você entender mesmo a origem do mito e a importância do mito. Então Deus existe sim. Existe e recompensa aqueles que acreditam na sua existência e que o buscam como um ser pessoal. Eu vou recomendar para você aqui a nossa série intitulada Conceitos Teológicos e Filosóficos. Nós temos dezenas de vídeos aqui discutindo conceitos filosóficos e teológicos em relação a Deus. Porque a divindade, normalmente quando a gente fala Deus, o cristianismo reivindica o Deus cristão. Os judeus o nomeiam Yavé, embora não pronunciem o seu nome por questões éticas da sua religião. Mas o nome, o nome próprio com o qual ele se apresentou é Yavé. E essa pronúncia, até a pronúncia é um pouco discutida se é isso, se não é isso. Mas eu digo, eu sempre uso essa pronúncia Yavé porque ela é a mais aceita no meio teológico. Vou deixar um vídeo aqui para você também. Yavé é o tetragrama sagrado. Muito interessante. Então o nosso Deus é um Deus pessoal. Mas eu vou indicar para você a série Conceitos Teológicos e Filosóficos para você ver outras ideias de divindade. Outras crenças de divindade. Outras concepções sobre aquilo que as pessoas ao redor do mundo consideram ser Deus. Tá bom? Para nós cristãos e também para os judeus, aqueles que entregaram para nós esse livro. Acho que ninguém fora do povo judeu pode reivindicar a origem desse livro. Esse livro foi construído dentro da cultura hebraica, primeiramente. Depois dentro da cultura grega. Mas os principais personagens, autores e escritores desse livro são hebreus. São judeus. Então esse povo pode reivindicar a autoria desse livro. E para esse povo, Deus também é pessoal. O seu Deus é pessoal. Inclusive é errade, único. E é pessoal. E é muito gratificante a gente pertencer, a gente se relacionar com um Deus pessoal. Porque um Deus etérico, um Deus dissolvido no universo, um Deus que se confunde com o universo, um Deus consubstancial com o universo, com a natureza. Não sei se assim é muito interessante. Para os panteístas, para os panenteístas, para os... e tanto... Vai lá na série Conceitos Teológicos e Filosóficos. Para as pessoas que acreditam assim, pode ser interessante. Mas para nós que crescemos no conceito cristão, de um relacionamento pessoal com Deus, e fica até difícil de eu falar para você, como assim um relacionamento pessoal com Deus? Você fala com Deus? Você ouve Deus? Você sente Deus? Sim. Nós falamos, nós ouvimos Deus interiormente, e nós principalmente sentimos Deus. Nós vivemos experiências empíricas, vivas e reais com esse Deus que é pessoal. E esse Deus pessoal, ele é apresentado no nosso livro de fé, que é a Bíblia. A Bíblia é a carta magna de Deus para a humanidade. Uma coisa interessante sobre a Bíblia é que todos os povos do mundo que acreditam nesse livro e o usam como livro de fé, eles dizem, eles tratam esse livro como sendo um livro pessoal, cultural deles, que Deus entregou para eles diretamente. Apesar de nós termos as informações muito seguras de que os autores bíblicos foram hebreus, o povo chamado por Deus. Gênesis 12 começa a chamada desse povo em Abraham. Abraham Aaveino, Abraão, o nosso pai. Então, mas o livro é uma mensagem tão pessoal de Deus para uma pessoa, para você, para mim, que nós o consideramos como uma carta de Deus para nós. A gente não percebe, quando a gente está lendo a Bíblia, lendo dedicadamente, lendo profundamente, a gente não percebe a intervenção de um povo como proprietário desse livro. Mas a gente sente esse livro como sendo uma mensagem direta de Deus para nós, para o nosso coração e para cada coração do planeta. Então, muito interessante. Deus existe? Deus existe? Sim, Deus existe. É pessoal. E é necessário que aquele que se aproxima dele, se aproxime dele, crendo que ele existe. Apesar de Deus não tomar um partido de se reivindicar como existente, apesar de Deus não tomar uma linha de defesa da sua própria existência, ele não precisa disso. Ele é transcendente. Ele está muito acima disso. É revelado imanentemente. Como que é isso? Deus revelado imanentemente. É aquele Deus que é revelado quase que como parte integrante da sua criação. Porém, não. No cristianismo, Deus não é parte da criação. Deus é percebido na criação. Enquanto que no panteísmo e em outros tipos de crença e de relacionamento com a divindade, Deus é percebido como parte da natureza. Da mesma substância. Como substancial com a natureza. Mas no cristianismo, no judaísmo, não. Deus transcende a natureza. Transcende a criação. Não é muito difícil de perceber isso. Quando você pega esse livro aqui, primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, nós vemos Deus aparecendo fora da criação. Porque nada existia ainda. Esse livro aqui, no seu idioma original, ele começa dizendo assim, No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, a primeira ação denominada, revelada, mostrada nesse livro, inclusive essa ação é revelada pelo primeiro verbo que aparece nesse livro, o verbo bará, revela, então, um Deus que está fora da criação, criando onde nada existia. Criando tudo ex nihilo, a partir do nada. Você consegue conceber isso? Não existia átomos, não existia nada. Nada existia. Como nós somos criaturas temporais, e toda a nossa estrutura mental foi construída para entender somente coisas temporais, nós não conseguimos raciocinar bem essa ideia de atemporalidade. Mas Deus é aquele eterno, é o Olam, que existe fora do tempo. Ele é o autor do tempo. Ele é o criador do tempo. Ele não é o tempo, como Cronos, como Saturno e como outros. Mas ele é aquele que, com toda a sua onipotência, abriu uma fenda na eternidade e criou o tempo para nos colocar em existência dentro dessa linha, que nós chamamos de linha temporal. Ela vai se fechar um dia e tudo vai retornar ao seu estado eterno. E Deus continuará sendo o mesmo. Autoexistente. Aleluia. Para encerrar esse vídeo, eu quero fazer um desafio com você. Você não precisa acreditar. Não precisa mesmo acreditar nesse Deus, e principalmente nesse Deus pessoal do qual eu falei. Mas eu quero fazer um desafio. É um desafio intelectual. Ele começa como intelectual, depois ele vai expandir, progredir para o espiritual. Comece lendo esse livro. Abra ele. Comece lendo no Evangelho de São Mateus. E vá lendo como um livro. Não precisa ficar investigando nada. Só leia. Até o Apocalipse. E veja o que aconteceu com você. Com a sua estrutura emocional. Com a sua estrutura psicológica. E com a sua estrutura espiritual. Tá bom? Então é isso. Vamos ficar por aqui. No vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém. Envie para alguém que ama a Deus. Ou alguém que ainda nem sabe que Ele existe. Ou que não acredita que Ele existe. Envie esse vídeo para essa pessoa. Deixe um like também no nosso vídeo. Porque o seu like ajuda o nosso canal a ser propagado dentro da plataforma do YouTube. Se inscreva se ainda não se inscreveu. E se torne membro. Para você como membro nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo.